O Palmeiras ganhou mais uma ontem contra o Cuiabá e o Estevam, na minha opinião, jogou muita bola, vem jogando muita bola. Mas tem um cara aí que não acha isso, não. Enfim, hoje o Estevam, pra mim, é um dos melhores jogadores do Brasil e pode ser que seja convocado aí já na Copa América. Pelo menos se eu sou o Dorival Júnior, eu já convoco pra Copa América. Tem que escutar isso. Você foi jogador, cara. Você foi jogador. Tem que escutar essa bosta aí, cara. Pode ser diferente, Os moleques são diferentes, velho. Mas não é tudo isso aí, pelo amor de Deus. Não é tudo isso aí, cara. O moleque começou a jogar agora aí, quatro, cinco partidinhas. Pegou o poderoso Cuiabá, o poderoso zagueiro do Cuiabá, um puta de um zagueiro. Lateral bom, cara. Quando jogou com o time Flamengo, São Paulo e Internacional, não fez bosta nenhuma. Agora, quando jogou com o poderoso Vitória e o Estupendo de Cuiabá, o moleque é um monstro, né? Ah, o que é isso? É, o Palmeiras hoje, pela competência que ele tem na base, que tá mostrando isso, mesmo quando ele não faz na própria casa, mas ele vai buscar em outros lugares, o Palmeiras tá deitando e enrolando, mano. Pega essa molecada que saiu do Palmeiras recentemente. O Palmeiras tá matando a pau nesse sentido. Sua opinião é a opinião de imbecil, então é por isso que você mexe com o chat. É por isso que você mexe com o chat. Porque qualquer pessoa que tem um pouco de noção, de senso, sabe que que você é um idiota, sabe que você é um imbecil. Porque para que o Estevam não joga porra nenhuma, que é um jogadorzinho mais ou menos, para que você buca. O moleque joga com 16 anos, o moleque joga no Palmeiras com 16 anos. Olha, olha o estilo. No mínimo baixinho. Você tem que ter pelo menos coerência e respeito da instituição de São Paulo. Coisa, quando você vem aqui no programa do Papo Reto, você não tem o mínimo. Você só gosta de comparar. E meter o pau no São Paulo. Você compara o São Paulo com isso e mete o pau. Você fala isso e vai lá e comemorar o título do seu filho. Você devia ter vergonha na sua cara. Coisa que você não tem. Nem você, nem você, mano, vocês não têm. Não fala comigo, seu bandido. Entendeu? Então você que não pode falar assim comigo, seu mau caráter, vem cá. Não fala comigo. Você é homem, cara. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Ei, palavrão. Você é covarde. Você é covarde. Você é covarde. Ei, palavrão. Você é do meu tamanho. É do meu tamanho. Eu achei que era pequenininho. Você não falou, seu mundo da mão. Áudios cortados. É, pegou fogo. Então já se inscreve no canal. Crédito para o canal do Benja. E bora ver essa presepada. Ô, Clevão. Eu acho o Abel Ferreira. Eu, velho. A gente acha ele um monstro. Mas, pô, precisa ter tirado o Henrique ontem, cara? Não. Ô, o moleque tá indo embora, velho. Deixa jogar, cara. O moleque tá arrebentando. É legal ver ele e o Estevão. Estevão. É uma coisa meio Neymar e Ganso em 2011. O velho tem razão. Pô, deixa jogar. É, eu também acho. Ontem... Eu comentei que a mãe dele deu uma entrevista em relação a isso, né? Que tá chegando o tempo ali. Chegando o dia dele ir embora. E eles estão ficando chateados. Estão ficando tristes. Tá sentindo um vazio. E eu acho que ele saiu até chateado justamente por isso. Porque tá chegando o final dele no Palmeiras, né? Os últimos jogos aí já. E eu acho que ele saiu chateado ali por causa disso. Quando é que ele vai embora? Quando é que ele vai embora? Fica tranquilo, velho. Fica tranquilo. Que eu acho que o São Paulo ainda joga. Não joga? Ele não vai embora em junho? Não. Vai embora em junho? Enfim... Ele não vai falar que o Palmeiras tá jogando um bolão? Mas o Abel tem que pensar que ali poderia ter uma lesão de repente, né? Cansar se esses moleques não tem aí. Esses moleques não tem cansaço nenhum. Agora pode ter uma chegada mais forte. Tirar ele do jogo da Libertadores. Então, de repente, foi pensando nisso que o Abel trocou. Mas deixa a gente chateado que a gente gosta de ver o Estevam junto com... O Endo e o Estevam jogando junto. Agora esse Estevam aí é piada que joga esse moleque. Tá louco. É mais uma venda aí dos mesmos moldes do Endo e que aí... Puta! Não tem jeito. Não tem jeito. É só ver as propostas que tem chegado pro Estevam. Só ver as propostas. Os valores falados são os mesmos. Você viu onde ele meteu o pênalti lá, velho? Você viu onde ele colocou a bola, cara? Você viu a jogada do pênalti. A jogada foi toda dele. Ele driblou dois, trouxe pra dentro, o cara... Uma vez esse careca aí falou do Lulinha. Falou que o Lulinha ia ser um monstro sagrado. Olha o que aconteceu com o Lulinha. É uma coisa que o Estevam... Ô, Benjamin, eu falei que eu não queria falar com ele. Eu peço que ele faça o mesmo. Não me cite. Ah, não, mano. Responde. Responde pra mim, então. Essas palavras não saíram da minha boca. Fazem igual em audiência. Fazem igual em audiência. Falou que o Lulinha ia ser o grande jogador. O mano nunca falou isso. Até porque o programa nosso aqui no Papo Reto começou, o Lulinha já tinha se aposentado. Você acha que ele só falou bosta aqui? Não falou bosta anterior? Não, eu nunca falo bosta. Claro que eu falo. Clebão, eu falei que eu não queria falar com esse noi aí. Eu espero que ele me respeite e também faça a mesma coisa. Então eu falo. Eu não quero que você... Graças a Deus, se eu falar comigo, é a melhor coisa que tem. Enfim, hoje o Estevam, pra mim, é um dos melhores jogadores do Brasil. E pode ser que seja convocado aí já na Copa América. Pelo menos se eu sou o Donivaldo Júnior, eu já convoco pra Copa América. Deus, não tem que escutar isso. Você foi jogador, cara. Você foi jogador. Tem que escutar essa bosta aí. Me dê dois nomes. Me dê três nomes melhores que o Estevam hoje no Brasil. Os moleques são diferentes, velho. Pode ser diferente, Benjamin. Os moleques são diferentes, velho. Mas não é tudo isso aí, Benjamin. Pelo amor de Deus. Não é tudo isso aí, cara. O moleque começou a jogar agora aí. Quatro, cinco partidinhas. Pegou o poderoso Cuiabá. O poderoso zagueiro do Cuiabá. É um puta de um zagueiro. Lateral bom, cara. Quando jogou com o time Flamengo, São Paulo e Internacional, não fez bosta nenhuma. Agora, quando jogou com o poderoso Vitória e o Estupendo de Cuiabá, o moleque é um monstro, né? Ah, o que é isso? O Henrique ano passado que você falou isso também. Acabou com o Botafogo, que era o primeiro lugar do campeão brasileiro. Espera aí, rapaz. Espera ele jogar com o time normal. Espera ele jogar uma partida boa contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paraná, o Atlético Paranaense lá na casa deles. Espera ele jogar uma partida... Não jogar com o Pará e jogar com o Cuiabá, cara. O Cuiabá tomou de cinco outro dia. A zaga é ruim demais do Cuiabá, cara. Você vai falar bobagem, velho? Espera aí, moleque. Você tem inveja. Não é inveja, não. Não é inveja, não. Não tem inveja. O moleque é craque. O moleque joga muito. O moleque é craque e provavelmente aí logo nas próximas convocações já pode dizer o nome dele. Deixa acontecer para ver. Deixa acontecer para ver. Fala, vou discutir com vocês. É bater no pedra. Pé e ferro frio lá dentro. Você falou a mesma merda do Henrique. Olha o Henrique aí. Nossa senhora. O Estevam é um bom jogador, então. Estevam é um bom jogador? Ah, não é não. Não é bom jogador. Ele é um baralho, velho. Você acha que o moleque não tem futuro? Estevam não é bom jogador. Ele é um bom jogador, mas não é tudo isso aí que o Kreber está pintando, não. Jamais. Espera. A Europa toda querendo um jogador por causa de quê? Porque ele é uma merda. Porque ele é meia ruta. Mostre um time que quer ele. Um. Mostre um. Não tem, cara. Isso é tudo historinha para o motorista. Quem? Quem quer comprar o Estevam? Quem quer comprar o Estevam? O Chelsea já fez proposta. É que ele é burro. Ele é burro. Benjamin, isso aí é tudo historinha. Tem que colocar lá no jornal que o cara fez bosta nenhuma de proposta. Eu vou falar um negócio. Há um ano atrás, um pouco menos, não me lembro. Estava em Maresias, estava com o Deco, Clebão. O Deco, do Barcelona. Meu amigo, hein? Meu amigo. O Deco virou para mim e falou, já tem um moleque na base do Palmeiras que vai ser foda de segurar. Aí eu falei, o Henrique. Ele falou, não, o Henrique é muito bom, mas tem um moleque lá que é muito foda. Ele se chama Estevão. Então, velho, os caras já estão falando dele. Faz tempo que ele é da bola e quem conhece. Não, aqui tem várias matérias aqui. Tem uma aqui. Palmeiras recusa proposta de 224 milhões do PSG por Estevam. Recusou 224 milhões. Chelsea sinaliza proposta de 300 milhões por Estevam. Então, daí veio o velho falar que o moleque é jogadorzinho normal. Então, é o Chelsea, o PSG. Ninguém entende porra nenhuma de futebol, só você. Não, Clebis. Tem que esperar. Dá sequência para esse moleque jogar bola. Dá tempo para ele jogar. Tem muita coisa na carreira dele. Quantos jogadores já começou a estourar? Aquele do Santos, número 10 lá. Como que é o Lima lá? Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Que jogo com... Nossa, jogo com Palmeiras. Lucas Lima. Lucas Lima. Nossa, vai ser um bom jogador. Aí, foi para Santos, foi para todo lugar, não deu mais nada, cara. É sempre assim, cara. O Lucas Lima apareceu, foi com 24 anos, velho. Então, sim, mas... O moleque tem 16 anos, velho. O moleque tem 16 anos. Qual ver é que vai dar, cara? Eu conheço um cara aqui em Datuba, que jogou também. Até a Rede Gromo, na época, ele ia ser o Pelé da vida, entre aspas. Quem? Mirada? Não, que mirada, cara. Não vai. Sabe o que é o problema? Se fosse... Eu vou falar a verdade. Se o Estevam estivesse jogando no São Paulo agora, ninguém ia fazer esse oba-oba. Ninguém ia fazer esse oba-oba. Ninguém. Ninguém ia fazer. Como ele está jogando na sociedade esportiva Palmeiras, tudo vale. Tudo vale. Tudo vale. Tudo vale. Se ele estivesse jogando no São Paulo, que nem o São Paulo tem um jogador lá, que para mim é melhor que ele, William. Melhor. Agora ninguém fala dele. Vai falar do Estevam. Tudo bem. Tomara que a carreira dele vá para frente, que ganhe dinheiro, que história. Mas não é... Isso aí também. Espera. Para ele jogar. Ou seja, não dá tempo a tempo. Ele jogou quatro partidas, cara. Quatro partidas e já é só. Não sou eu que tenho que dar tempo. Já chegou proposta. Já chegou proposta do Chelsea. Já chegou proposta do PSG para o jogador. Então não sou eu que estou falando. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Tá bom. Tá bom, então. O PSG que leve. Leve. Vai fazer o quê? Cada um gasta o dinheiro que quer, na verdade. Vamos esperar para ver. Se fosse o do São Paulo, nossa senhora, ninguém estaria aqui falando. Ninguém estaria aqui falando. Nossa, mas velho, você tem um problema de complexo de perseguição, cara. Não tem nada a ver o São Paulo, velho. Eu sou curitiano fanático. Entendeu? Agora, eu estou falando dois moleques que são sensação no futebol. Mas eu estou falando para você, Benzemi. Olha o que você não está entendendo. O cara pode ser um bom jogador. Ele é um bom jogador. Mas não é tudo isso aí. Espera. Espera o cara formar. Espera o cara passar por outras dificuldades. Enfrentar outras equipes. Espera os caras irem para frente um pouco. Para depois falar que ele é o monstro sagrado no futebol. É isso que eu estou falando. Quem é um bom jogador, é. Se não fosse um bom jogador, ele não estaria jogando no Palmeiras. Não estaria na Série A. Apesar que tem muito jogador porcaria na Série A, tem também. Ô, Benzemi. Só acho ridículo, por exemplo. Tentar desqualificar um garoto, que é uma sensação também. Pode ser, talvez, um novo Hendrik. Porque não joga no clube que você torce. É uma situação... Mas quem falou isso, mano? Não sei. É porque as pessoas, muitas vezes, usam esses rótulos aí para falar que é uma porcaria. Aí você joga no teu clube? Nossa, é o novo Messi. Então, isso não passa de uma idiotice, de uma cretinice e de uma inveja idiota. Porque, cara, na moral, esse moleque, eu acho que ele ainda é mais técnico do que o Hendrik. O Hendrik, ele é mais forte, o Hendrik é mais explosivo. Mas esse moleque já mostrou bem, já. Tipo, com a bola no pé, uma técnica absurda. Eu acho que esse moleque aí, mano, ele vai ser, com certeza, o novo Hendrik. Se há algum tempo nós tínhamos o Santos sempre revelando boas promessas, boas joias, e o Santos conseguiu fazer bastante dinheiro com uma molecada assim, Robinho, Ganso, Diego, Neymar, enfim. O Palmeiras hoje, pela competência que ele tem na base, e está mostrando isso, mesmo quando ele não faz na própria casa, mas ele vai buscar em outros lugares, o Palmeiras está deitando e enrolando, mano. Pega essa molecada que saiu do Palmeiras recentemente. O Palmeiras está matando a pau nesse sentido. Mudou de opinião, velho? Ah, claro que não. Minha opinião é essa. Eu não mudo nenhuma verba. Nenhuma verba. Ô, mano e velho, chegamos já... Chegamos a 90 superchats durante o programa. Graças a Deus. Que legal. Podia ajudar também, fazer arrecadação de cesta básica, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul. Ajudar os cachorros também. A Paula Mendes. O velho tem mais inveja do Henrique, Estevão ou Richard Rios, que não quis ir para os Tricas. Velho invejoso, manjador. Volto com a rádio, tio Paulo FM. Deixa ela falar. Fala o que é essa manhãada aí. Esses rótulos que vocês colocam para mim, eu estou andando. Estou andando, não sei. Agora aqui, aqui você tem que falar o que agrada... Aqui não tem que falar nada, o que agrada ninguém. Você tem que falar a verdade. Vocês não escutam a verdade, que é boa. Para fazer o quê? A verdade só está no 6-3. Só os 6-3 tem a verdade. Os 6-3 são tudo. Os caras que entendem futebol, os caras que sacam tudo. Agora vem um velho aqui e fala a verdade. Vocês atrapalham, né? A verdade dói. A verdade dói, né? Ai, meu Deus do céu. É, eu sou obrigado de ser sozinho aqui, né? É foda, não é fácil. O Tiago Luzin mandou 100 reais no superchat. Parabéns, Tiago. Ele falou, duas ótimas causas. Ajudar o Rio Grande do Sul e xingar esse velho morfético. Então, os caras vêm para isso, só serve para isso. Meu, eu estou tentando achar um superchat que dá para ler, velho. Mas você mexe muito com as pessoas, né? Não mexe, Benjamin. Eu volto a repetir para você. Eu vou repetir. O problema meu é que eu exponho a minha opinião, né? A minha visão de que eu vejo um tal jogador, jogo, time, eu não faço aqui para agradar o chat, o pessoal do chat, ou para agradar o Kleber, o Mano, você nada. Eu não faço nada. A sua opinião é a opinião de imbecil. Então, por isso que você mexe com o chat. Se você acha... Por isso que você mexe com o chat. Porque qualquer pessoa que tem um pouco de noção, de senso, sabe que você é um idiota. Sabe que você é um imbecil. E para que o Estevam não joga porra nenhuma, que é um jogadorzinho mais ou menos. Olha o estilo. O moleque joga por 16 anos, o moleque joga no Palmeiras por 16 anos. Olha o estilo do Anãozinho. Não estou nem falando com você, cara. Olha, no começo do programa, o Anãozinho aí comemorou o título do filho dele no São Paulo. Um cara que está vendo o filho dele jogar no São Paulo Futebol Clube. Foi campeão lá. Já jogou por lá. Criou por lá. No mínimo baixinho. Você tem que ter, pelo menos, coerência e respeito da instituição de São Paulo. Coisa, quando você vem aqui no programa do Papo Reto, você não tem o mínimo. Você só gosta de comparar e meter o pau no São Paulo. Você compara o São Paulo com isso e mete o pau. Você fala isso e vai lá e comemorar o título do seu filho. Você devia ter vergonha na sua cara. Coisa que você não tem. Nem você, nem você, mano. Vocês não têm. Não fala comigo, seu bandido. Entendeu? Então você que não pode falar assim comigo. Seu mal caráter. Vem cá. Não fala comigo. Vem cá, seu mal caráter. Vem cá. Passa a Silvio. Vem cá, seu mal caráter. Passa a Silvio. Quando que eu falei mal do São Paulo, seu mal caráter? Você compara. Você compara. Você compara. Toda vez que tem uma comparação, você compara. O Esquerra tem 16 anos de idade. Mas eu tô falando que você vem aqui e fala que é o jogadorzinho mais ou menos. O que que isso tem a ver com o São Paulo, seu retardado? O que eu tenho que ver com o São Paulo, retardado? É que a sua opinião, pra mim, não vale bosta nenhuma, porque você não tem caráter. Mas a minha opinião é sobre o Esquerra, seu burro. Você não tem caráter. Você não tem caráter. Você não tem o predáter, cara. Eu não falei mal do São Paulo. Eu não falei mal do Corinthians. Eu não falei mal do Santos. Falou. Já falou. O que que eu falei de mal do São Paulo aqui? O que que eu falei? Quando você compara o São Paulo com o Palmeiras, você sempre quer diminuir o São Paulo. Quando que eu fiz essa comparação? Vez com o CT, com o CT. Quando os caras falam aqui do estado do São Paulo, fala, fala. Eu nunca falei. Eu nunca falei. Eu vim aqui e comentei o que o Caio Paulista falou. Eu comentei o que o Caio Paulista falou. Você fala com o depósito. Como eu já disse, que a base do São Paulo, pra mim, é a melhor estrutura do Brasil. melhor que a do Palmeiras. A base do São Paulo, ela é melhor que a do Palmeiras. O profissional, o Palmeiras, hoje, tá à frente do São Paulo. Então, ele tem nada a ver com o que você tá falando. Lógico que tá. Lógico que tá. Lógico que tá. No momento, é. No momento, tá. Passa a visão. Veja o que você fala do São Paulo, cara. Agora você vem mudar o discurso, cara. Pelo menos aqui no Papo Retro. Seu discurso, ele continua sendo o mesmo, o imbecil. Olha só. Deixa eu te explicar de novo. A base do São Paulo, ela é melhor que a do Palmeiras, de estrutura. A estrutura do profissional do Palmeiras é melhor do que a do São Paulo, nesse momento. Como a do São Paulo já foi melhor do que o Palmeiras em alguns momentos. Isso é normal, seu idiota. Agora, não tem nada a ver com o que você tá falando. Isso aqui, ninguém tá falando mal do São Paulo por isso. O São Paulo, nesse momento, a estrutura do Palmeiras tá um pouco à frente. O São Paulo tem que correr atrás e fazer o melhor ou igual. Isso faz parte do futebol, seu imbecil. Imbecil você que vem falar bosta aqui, cara. Você olha a palavra que você usa. O cara comemora o negócio e desce o pau no São Paulo. É isso que eu acho que você... Mas aonde ele desceu o pau no São Paulo, velho? É um imbecil, velho. É um imbecil, velho. Não, não. O velho, o velho, só me explica. O que, aonde o Kleber desceu o pau no São Paulo, só me mostra. Eu vou mostrar pra você. Ou você faz de bobo, ou você é surdo, ou você é um tremendo, puxa saco dele. Eu sou bobo. Aonde ele falou mal do São Paulo? Então, vou repetir pra você outra vez. Toda vez que tem um papo aqui do São Paulo, qualquer coisa que seja, qualquer assunto. Vamos falar aqui um assunto. Tem um papo do CT? Tem. Vamos lá. Vamos falar do CT do São Paulo e do CT do Palmeiras. Tem um cara aqui, ele comenta sobre o CT do Palmeiras. Comenta alguma coisa. A comparação que é feita aqui no Papo Reto é pra... O Palmeiras é um lado, assim, melhor do que o São Paulo. Vem o baixinho, pá. Não, o que o cara falou, lá tem, tira sarro, fala um monte de bosta do São Paulo. Fala. Não é o que fala, é só procurar o que ele falou aqui. Pô, vai falar sobre a contratação em São Paulo, qualquer coisa que for comparar. São Paulo, sociedade esportiva, Palmeiras, ele vem e pá. Agora, quando eu falo na cara dele, falo alguma coisa, ele já muda o discurso. Então, quem que é o imbecil idiota? É eu? Você. Eu que sou imbecil idiota? É eu que sou imbecil idiota? Eu defendo o meu time? Eu defendo o meu time com unhas e dentes, cara. Unhas e dentes. Eu defendo o meu time, eu vivo pelo meu time. Agora, eu não chego aqui. Mas não é porque eu defendo o meu time que eu preciso ser um retardado e tapar o sol com a peneira. Porque é o seguinte, deixa eu te explicar de novo, seu imbecil, que você talvez não está entendendo. Eu estou entendendo. Para mim, para mim, para mim, para mim, o CT do São Paulo profissional está atrás do do Palmeiras. E em momento algum eu estou falando mal do São Paulo. Para mim, esse momento o Palmeiras está à frente do São Paulo. Na base, na base, o São Paulo é melhor do que o Palmeiras na estrutura. E acabou. Essa é a minha opinião. Agora, você é um imbecil fazedor de média com a torcida do São Paulo? Ou, felizmente, o torcedor do São Paulo não gosta de você, velho. O São Paulino de verdade, ele não te acompanha. Nem o Baby, verdade? Nem o Baby. O Baby mesmo já falou que ia dar uns tapas na cara desse velho. Então, o problema... Você mesmo ficou sem sair de casa com medo dos caras, porque você ia parar na rua, trouxa. Sabe qual é o problema, mano? Bem, para esse cara é que eu não converso, vou falar direto para você. Esse velho que está aqui, sentado aqui, você pode falar o que você quiser, baixinho. Aqui tem hombridade, tem integridade, tem lealdade. Você fica mole, você ficou 10 dias sem sair de casa. Você botou a camisa do Corinthians aqui e ficou com medo de sair. Você, 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 você botou a camisa do Corinthians. Você botou a camisa do Corinthians. Você é um bundão, sabe por quê? Você é um bundão, você tem medo de sair na rua. Você é um bundão, eu falo para você na sua cara, cara. E outra, e outra, cara. Eu tô chegando, clara. Eu quero uma coisa que você... Cuidado, você... Se você é o homem, cara. Eu fui... Eu fui... Vai tomar no seu... Ei, palavrão! Você é covarde, você é covarde. É do meu tamanho. É do meu tamanho, eu achei que era pequenininho. José, não falou seu bundão da mão. áudios cortados passamos 111 superchats 111 superchats que legal você é covarde passamos 111 superchats e é engraçado e a gente está aqui é engraçado isso fazendo uma campanha para o Rio Grande do Sul e os caras se ofendendo e gritando mas sim que é bom beijo tu também está tomando a sua cara trouxa beijo é igual no Criança Esperança quando começa a chegar o final que todo mundo começa a doar no Teleton, tá ligado? e é assim mano, e digo mais, ô Kleber em nome do Papo Reto, o programa te pede desculpas pelas ofensas que você recebeu é muito triste nesse momento que a gente vive que a gente está pedindo aqui a solidariedade das pessoas eu até colocaria aqui o We Are The World para que a gente pudesse cantar juntos no ar mas o YouTube ia derrubar o programa mas imaginem vocês que estão agora no escritório vocês que estão agora vendo Papo Reto nas suas respectivas casas lares com muito amor 10 mil simultâneo, mano da hora, mano obrigado pessoal, obrigado mesmo então eu queria me solidarizar aqui com o Kleber queria me solidarizar aí pelas ofensas gratuitas que ele recebeu do Assacilvio a pessoa que para, velho para, velho para, velho deixa o velho falar agora deixa o velho falar deixa o velho falar agora respirou sem ofender sem palavrão não vou falar nada continua aí o programa vou ficar quieto ficar quieto ficar quieto senão vou perder a paciência vou perder a paciência mais ó, beija tinha que pôr aqui sério mesmo estou falando sério tinha que ter um tradutor aqui em Libras também aqui no Papo Reto vamos ver se a gente consegue porque o velho ele começou a xingar o Kleber no mudo quase 3 minutos eu tentei fazer a leitura labial mas eu não tive 100% a compreensão dos xingamentos então se tiver um cara em Libras aqui acho que vai ajudar bastante também tem hora que eu não sei o que falar nesse programa agora o velho tem todo o direito de se expressar fala aí, velho põe o velho em evidência mas tem sem palavrões sem ofensas você vem aqui me expõe eu exponho meu pensamento as minhas ideias eles são chamados de tudo quanto é nome agora os outros expõem o deles se eles não são eles não podem ser chamados de nada é uma proteção que tem aqui a proteção que todo gênio é mal compreendido o que você quer dizer isso aí que eu não estou entendendo você pode ver a história todos os gênios na história foram mal compreendidos e depois eles se tornaram gênios é o que acontece com você você é um gênio mas você é mal compreendido porque você se expressa às vezes com dificuldade você precisa ofender os outros você estava indo bem aí você começa a xingar o Kleber de tudo que é nome do nada você é isso o que que é o que que é o que é o bordão que você criou pro Kleber todo mundo fala chama ele de imbecil de idiota só ele que pode chamar não é isso que você fala toda hora mas é porque virou um negócio no programa marcante mas quando as pessoas quando ele fala imbecil e idiota não é de coração é uma coisa carinhosa claro que é claro que é não é carinhoso não é carinhoso não é onde esses dois tem carinho por mim onde esses dois pessoas esses dois tem carinho tem caralho você viu no seu aniversário como todo mundo tem carinho todo mundo foi atendendo a turma por tua causa não é verdade? eu vi eu fiquei feliz achei bacana também mas só que me iludi né porque depois já mostrou a cara verdadeira desses dois campagés dois morféticos tá eu vi eu vi mesmo dois campagés ó Benjamin gastamos quase 60 conto de pedágio gastamos aí mais 150 de gasolina se bobear eu tomei multa ainda porque eu fui no palco olha como ele é mentiroso o carro dele é elétrico o carro dele é elétrico não, não o que eu fui lá mas o que eu fui lá não era elétrico não eu fui com o outro que não era elétrico não gastou energia gastou energia daí do posto não negativo vagabundo o que eu fui pra lá não era elétrico não vagabundo não vagabundo não eu não quero falar com você não fala comigo não fala comigo inclusive ô Benja eu mandei uma foto quando eu tava indo lá eu tava até rápido demais pra poder ver o véio porque eu não aguentava de saudade mas não valeu a pena deixa eu ver se eu acho a foto aqui ainda quando foi o aniversário do véio que a gente colou mesmo deixa eu achar pela data aqui quando foi véio que dia foi véio 9 de março deixa eu achar aqui pela bagaça aqui 9 de março você se arrependeu Clebão de ter ido ah me arrependi eu vou falar que não Clebão sabe por quê porque a gente conheceu o seu milhão se bem que tem esse lado a dona Rosa o Alfredinho Miranda conheceu a galera bacana mas se fosse por causa do véio realmente não valeu a pena não primeiro que você passa sua fome não tinha carne eu fui burro pra caralho que eu falei ah não vou almoçar vai ser churrasco não tinha porra nenhuma de carne segundo que você chega lá ah porra é maltratado o véio não parou com a gente um minuto ele ficou andando ele parece louco ele fica andando pelo campo do nada ele vai no vestiário ele não tem nada no vestiário ele vai lá atrás do campo cara ele fica andando parece louco então assim eu me arrependo porque o gasto foi alto também a gente gastou com gasolina pedágio caralho e outro que quando cheguei aqui também eu tive que ficar com o Léo bebendo tive que gastar com remédio no dia seguinte só tive gasto esse dia vai tomando ó Benja mandei aí pra vocês ó Benja os caras estão reclamando de gasolina em pedágio ó Benja e ó o cara ganhou o cara ganhou o cara ganhou outro dia dá uma olhada aí ó o dia que eu cheguei lá pra ver esse véio depois ele fica reclamando ó Benja dá uma olhada no nosso grupo aí ó é o tanto que eu me esforcei pra poder ver o véio é falei meu sabe ouvindo rumo à Goiânia sabe me empolguei falei mano vou colar lá porque mano caraca irmão você ia decolar cara então mas é que tá falei pra ver o véio irmão é o máximo de tempo que eu preciso realmente ali tá com ele falei porque depois eu não vou conseguir ficar até muito tarde tinha aniversário da minha tia também e tava lá tava lá gastei gasolina gastei gasolina porque esse meu carro aí não é o elétrico era o outro que eu tava é gastei pedágio para 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 um minuto de silêncio cara eu vou dizer velho cara eu tô emocionado cara agora eu me emocionei de verdade velho olha as coisas que o mano fez pra ir te ver no dia do teu aniversário ainda esse menino tem um coração velho é tô vendo olha as coisas que ele fez ô Clebão seu derrapo, seu derrapo não ia sobrar nada pra contar a história é foda ia ter que me achar pelo DNA na pista do jeito que você tava, não é se você derrapa é se você entra e bate numa nuvem então, mas valeu a pena ô Cleber, eu vou contar uma história eu vou contar uma história eu acho que é válida ouve aqui, velho 150 mil na aposta e pagou pedaço Benjamin, eu vou contar uma história aqui que serve de reflexão aí pra todo mundo atenção a história é a seguinte, Benjamin tava lá numa guerra tava numa guerra, Clebão sabe, o chumbo trocado tiro daqui, tiro dali e um grupo de soldados acaba recuando porque o inimigo veio adiante e na hora do vamos ver não conseguiram tá todo mundo junto e tudo mais cada um foi pro lado e voltaram pra suas bases quando chegaram nas suas bases Benjamin um soldado reparou que um amigo não estava presente chegou e falou coronel o fulano o soldado Cleber o soldado Cleber não está presente aí o coronel Benja disse o seguinte infelizmente o perdemos ele falou coronel Benja peço autorização pra ir buscar o tenente Cleber o coronel Benja disse permissão negada soldado soldado humano permissão negada ele já deve estar morto ele falou não conseguirei preciso ir até lá e aí o soldado humano foi eis que Benjamin depois de duas horas ele volta com o soldado Cleber nos seus ombros o soldado Cleber infelizmente não aguentou os ferimentos e faleceu e o soldado humano e o soldado humano ele coloca o soldado o tenente Cleber no chão ele de joelhos baleado cuspindo sangue diz eu busquei o coronel Benja diz o seguinte mas valeu a pena soldado humano agora ao invés de perder um da minha tropa eu perdi dois porque você está agonizando está saindo sangue da orelha do nariz da boca e aí o soldado humano antes de cair ao chão desfalecido ele diz o seguinte valeu a pena porque quando eu cheguei lá ele ainda estava vivo e me disse sabia que você viria ou seja isso é sinal de amizade Benjamin isso é sinal de amizade esse cidadão que aí está abaixo na figurinha aqui o cidadão aqui ele jamais voltaria para o fronte de batalha para buscar um amigo e o que nós fizemos ali aquele dia em Dayatuba foi de coração viu Clebão eu não estou reclamando do preço do pedágio da gasolina por eu quase ter morrido na estrada porque qualquer desvio ali de atenção poderia realmente ter virado estatística mas ele não reconhece isso e só nos trata assim como ofensa e fala que está arrependido de ter nos convidado para ir no churrasco eu sei que agora a dona Rosa está na sala chorando vai até acender uma vela para mim obrigado viu dona Rosa obrigado esse menino é muito diferente cara põe o velho em evidência caralho velho esse menino é muito diferenciado você se arrependeu de tudo você viu que nessa história ele tomou tiro na bunda tomou tiro no rabo foi buscar o Kleber o resgate do soldado Kleber é um filme isso fico feliz em saber então o coronel chama coronel beija eu coloquei porque ela está patente mas pela atitude poderia ser você mas como eu não estou falando com você então eu coloquei o Benja só para exemplificar só isso que você tem a dizer velho devia ter morrido lá na hora que catou o Kleber os dois abraçados precisa ter trazido de volta nossa como você é insensível eu sou insensível eu sou insensível o chat inteiro agora está contra você velho tem problema o cara é insensível o cara reclamou de vir aqui pagar 15 real de pedágio ganhou 150 mil de aposta o outro vem falar que andou 220 por hora na pista e eu sou culpado olha velho ingrato que coisa linda bela história pede desculpa velho nossa senhora eu pergunto por que eu não entrei nessa história por que eu não entrei nessa história porque ele não está falando com você boa Kleber respondido ele não quer falar então eu respondo para ele porque eu sei que era isso que ele iria falar respondido deixe seu comentário aqui abaixo se inscreve no canal tamo junto e até o próximo vídeo tchau